O Fernando pergunta o seguinte, tem uma queimação e ardência frequente na região do pé da barriga e no canal urinário? O que será? O que pode ser? Fernando, é muito difícil a gente fechar o diagnóstico para você e é uma irresponsabilidade minha se eu de certa forma quisesse dizer o que você tem, entendeu? Realmente para fazer um diagnóstico preciso para você, você precisa de uma consulta personalizada, uma consulta individualizada, confidencial com o seu médico para que o médico possa então, através dos diagnósticos diferenciais, entender o que esteja acontecendo com você e consequentemente lhe dar uma orientação mais precisa. Mas falando em termos gerais, em termos não relativos, específicos a você, mas para um entendimento geral, para conhecimentos gerais, colocando como uma possibilidade, uma suposta possibilidade provável, mas que não esteja relacionada ao seu quadro clínico em específico, certamente uma dor em ventre, uma dor em baixo ventre, associada com queimação, com ardência na hora de urinar, com urgência na hora de urinar, com acordando várias vezes à noite na hora de urinar, ou seja, você em vez de acordar uma vez, o correto para que você urine durante a noite é acordar somente no máximo uma vez. Quando você passa mais de uma vez, uma coisa está errada e não necessariamente é uma infecção urinária, mas pode ser alguns outros problemas relacionados ao trato gênito urinário. Então, quando a pessoa tem aumento da frequência urinária, ou seja, começa a urinar muito, como quando ela tem ardência durante a urina, quando ela tem urgência na hora de urinar, ou seja, de repente dá aquela vontade de urinar e ela precisa urinar de qualquer maneira, e quando ela tem a nictúria, ou seja, aumenta a frequência urinária mais do que uma vez por noite, se passa de uma vez já não é normal. Então, a gente pode pensar em problemas do trato gênito urinário e um desses problemas, né, pode estar relacionado à infecção do trato urinário, tá? Então, é importante você buscar o clínico geral. O clínico geral, certamente, ele vai pedir alguns exames complementares, examinar, palpar-se ao abdômen, ver como é que você está, e, consequentemente, fazer o exame clínico, colher a história clínica, pedir os exames laboratoriais, seja urina, seja sangue, seja quais forem, e, de certa forma, fazer um diagnóstico mais adequado para que você tenha, então, um tratamento eficaz. Diagnóstico precoce, diagnóstico adequado, você acaba tendo também um tratamento bastante eficaz, tá bom? Um abraço, obrigado! Um abraço, obrigado!